Amanhã vai fazer sol. Escutem, a mãe Naná está falando. Eu não sei, essa chuva não estava no programa. Você está pressentindo se vai ser coisa ruim? Já tem. Não estou com intuição nenhuma, mas até amanhã eu vou ter. Estou escutando muita voz da Milena. Você está louca. O negócio que ela falou aí do carro, de ela ter escutado minha voz, não sei o que, mexer um pouco comigo, isso aí. Ali tem uma bolinha vermelha. Estou vendo. Não dava para ver, porque era verde, escura a caixa, não dá para ver nada. Há dez bolas dentro da urna, uma delas é vermelha. Eu não pensei que eu nunca encontraria uma figura que nem eu, né, por exemplo. Ela tem uma mancha aqui, gente, que a minha filha tem igual. Eu tenho uma cicatriz de criança aqui, ó. A minha filha tem igualzinha. Ai, André, olha. Não, eu não... A minha filha é minha filha. Por isso que eu falo, foi um buscadê dessa praga dos infernos. Yasmin, me livrei de você, mas peguei outra aqui. A outra da vacaalha. Ana, você não vai levar o pé? Vou botar a minha roupa primeiro, Ana. Estou sem sutiã, nem sei nada. Ana, fala de papo, vem ajudar na cozinha, vem fazer alguma coisa. Eu vou ter mais sapo porque faz o assunto. Ai, eu não acredito. É para tirar acidez, Ana. Você não vai casar. O cabrão é assim mesmo, pituquinha. Pior que eu sou assim mesmo, viu? Vamos dormir, então? Eu vou. Qualquer coisa, tu aperta a minha mão. Tá. Tu me chama? Te chamo. Então, eu vou dormir. Dá um beijinho para dormir. Ai, Ana. Você me mata. Você me mata. Dá corda, dá corda, dá corda, dá corda, dá corda. Ele dá corda, cara. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Pelo amor, meu Deus. Pelo amor, meu Deus. Pelo amor, meu Deus. A língua, a língua, a língua. A frota vai dar uma corda. Ai, 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 ai. Ai, gente. Corre, Rico. Que bom. Ei, de manhã. Pelo amor, meu Deus. É uma corda de cada vez. Calma. Piringote. Tudo bom? Ó, tô de Santos Dumont, 14 bispo, que eu tô voando baixo agora. Mas depois da votação, pretendo voar como a Gaia e vota. Falou? Volto. Alçar voos mais altos. E tranquilos. Depois do almoço, eu vou cortar o seu cabelo. É? Mas é. Mas é melhor esperar. Você vai ver aqui. Paredão. Hã? Paredão. Não, eu quero que tu veja tua família bonito. Você não vai sair. Eu quero que eles te vejam bonito. Pode voltar bonito assim. É só hoje. Paredão é hoje. Vai que de repente eu... Né? Né? Se eu ficar, aí você corta. Tá. Tá? Vai ser uma prova, assim, né? De carinho. Quem aprende a ouvir, aprende até com o mais simples dos seres, o mais inculto dos desvalidos. Aprende até com o burro. Aprende até assistindo o Big Brother Brasil. Ah, que legal. É? A festa do BBB não consiste apenas em gritar, uhul, e ficar sacudindo a caveira na pista de dança. Não. A festa do BBB é a festa do encontro improvável, do encontro inesperado. A festa da descoberta através do outro, de alguém que morava dentro da gente e a gente ainda não conhecia. E por esse, esses e outros motivos, Ana, quem sai agora é o Norberto. Atenção, atenção. Vocês com 30, 20, vocês adolescentes, crianças, vocês vão ficar velhos. E terão, e velhos por muito tempo, terão uma velhice muito longa, muito mais longa. Então, melhor chegar bem à velhice, pois terão muito o que fazer. Aquele negócio de vestir o pijama da aposentadoria e achar que não fazer nada é bom, acabou. Nós vivemos num mundo com um número crescente de velhos, cada vez maior. Velhos ativos, criadores, velhos que produzem, acrescentam, constroem, trabalham. Por isso, faço minhas as suas palavras. Vem trabalhar, Naná. Vem pra cá. Vem pra cá.